Se você não sair por bem, eu vou lhe botar pra fora por mal. Quer ter governador e se esforça. A eleição de 2022 para o governo do Piauí vai ser a mais acirrada das últimas cinco disputas. O que torna fundamental o apoio dos prefeitos. Os partidos da base e da oposição já têm suas estratégias. O PL da jornalista Samanta Cavalca já tem posição decidida, vai expulsar os infiéis. De uns tempos pra cá, o Piauí está vivendo uma esquizofrenia partidária. Eu quero aproveitar essa oportunidade pra dizer que você que hoje está no PL, você que hoje está lá no interior dizendo, ah, o PL aqui na cidade é meu, se você apoiar o PT, saia. Porque se você não sair por bem, eu vou lhe botar pra fora por mal. Já o governador Wellington Dias e o PT mandam um recado. O que eu conheço, o meu partido sempre valorizou que a gente tenha uma organização de campo político, em que tenhamos aí a organização de campo político. Você quer ter governador, então você se esforça pra poder viabilizar a eleição desse governador ou governadora. Obrigada.